Claretiano Centro Universitário, a melhor faculdade à distância do Brasil, três anos consecutivos. São mais de 30 cursos de graduação e são mais de 50 cursos de pós-graduação para você escolher. Isso mesmo. E olha, no Claretiano é muito fácil você acompanhar o curso. Acesse lá agora, vai www.claretiano.edu.br, aí você vai lá e escolhe o curso do seu interesse. Ó, você pode escolher o melhor dia para você desenvolver as suas atividades presenciais. Você pode escolher uma vez por mês ou uma vez por semestre. Quer dizer, você vai sempre escolher essa opção e sempre aos sábados, tá bom? E não deixa o tempo à distância de ir aos seus projetos, não. Faça agora Claretiano Centro Universitário. Venha para o Claretiano, a faculdade à distância para quem quer mais. Acesse o site www.claretiano.edu.br. Faça agora!